Hoje, sábado, 8 de abril de 2023, no terceiro dia das festas dos Paisásimos, celebramos perfeitamente a ressurreição sabática de Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento de estarmos ainda mais firmes e fortalecidos na fé, na esperança de que chegue o dia programado por Deus para a redenção da nossa humanidade, com o fim do pecado e da morte e o início da plenitude e da vida eterna. Tocante a fé, entretanto, a situação hoje no mundo não é muito animadora. Antes de deixar a terra, Cristo entregou a parábola da viúva obstinada, que terminava com a seguinte pergunta aos que então o ouviam. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nesse sábado da ressurreição, recordemos da passagem do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, onde ele se apega à metáfora que havia sido usada para expressar a destruição sem esperanças da existência nacional de Israel e até dela extraindo uma mensagem de confiança. A fé tem a prerrogativa de enxergar possibilidades de vida naquilo que parece pressentir a morte sem esperanças. Podemos olhar para essa visão considerando a sua influência na Israel de então, no nosso mundo atual e na ressurreição dos nossos corpos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse Filho do homem, porventura viverão estes ossos. E eu disse Senhor Deus, pôs sabes. Então me disse Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito. E ele me disse Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ao povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor disse isto, e o fiz. Diz o Senhor. Ao longo de minha vida, Jesus Cristo, inúmeras vezes, bateu a porta da morada no meu Espírito. Em todas elas, eu me fingi de surdo. Havia muito tempo que estudava os ensinamentos de Cristo, e sempre o admirei como homem, mas não o reverenciava como Deus. A minha vida, da minha família, sempre foi muito abençoada, e não sentia falta de nada. Até então, Deus me poupara de grandes aflições. Entretanto, há oito anos, chegou a hora das minhas provações. As minhas angústias envolveram tão intensamente o meu Espírito, que mergulhei num abismo profundo, apartado de qualquer sentimento de fé e desesperançado. sentindo que não teria forças suficientes para enfrentar a situação, e sem coragem para dirigir-me a Cristo, recorri a Maria, a mais abençoada entre as mulheres. Foi ela quem me encaminhou, nosso Senhor. Ele, então, por sua extrema bondade e misericórdia, moveu-se, e me afastou do perigo e afirmou os meus passos. Desde então, louvores e mais louvores, salto de minha boca, nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos saibam quem é o nosso Deus. A sua pessoa e o seu Evangelho têm nutrido e saciado a minha alma e o meu espírito. Cada dia, Cristo se revela para mim de um modo tão envolvente. E isso, para mim, é maravilhoso. Agora, nunca podemos ignorar ou depreciar os personagens, eventos e instituições da dispensação interior, que cumpriram muito bem o seu papel até a chegada do Messias a Israel. Todas elas, comparadas a Cristo, são apenas sombras das melhores coisas que Deus reservou para esta era presente, a chamada era da igreja ou a da graça, e para a eternidade dos novos céus e nova terra. Depois do Calvário, os tipos e figuras naturais serviram ao seu propósito e como sombras da realidade presente se dissiparam, tendo sido substituídos para sempre pelas realidades eternas e espirituais. Aqueles que falham em compreender isso tendem a ter uma falsa esperança de um retorno reversivo aos rituais físicos e externos da religião judaica da antiga aliança, aguardando ansiosamente pelo início da construção do terceiro templo em Jerusalém e a chegada no Messias de Israel. Jesus é a realidade espiritual que Deus tornou disponível para todos os homens. A dinâmica reflexiva do Senhor Jesus vivo pelo seu Espírito é a essência do seu Evangelho. Cristo é o melhor que Deus Pai poderia ter nos reservado desde o princípio do mundo. O Deus vive pessoal enviou seu Filho como o Homem-Deus para redimir e restaurar pessoalmente toda a humanidade. Somente pela pessoa e vida dinâmicas de Cristo o homem pode ser restaurado para funcionar como Deus planejou em seu relacionamento pessoal de fé e amor. Voltar-se puramente à religião é contentar-se com coisas, eventos cerimoniais, lugares, práticas, ritos impessoais que nunca, jamais, podem satisfazer plenamente a nenhum Espírito. Jesus é melhor que toda a religião porque Ele é a revelação singular, exclusiva, última e final de Deus ao homem. Ele é a soma de todas as coisas espirituais, não permitindo nenhum sincretismo ou lambança religiosa. Jesus é a integridade e permanência de sua obra consumada. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Num determinado momento de seu ministério em Israel, Ele afirmou aos seus discípulos, especialmente a Tomé, o seguinte. Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. ninguém vem ao Pai se não por mim. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim vê o Pai e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai? e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Porventura não sabeis. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. o que é dos anados príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. Diz o Santo, a quem, pois, lhe farei semelhante, para que eu lhe seja igual. levantai ao alto os vossos olhos, e vei de quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, ele as chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam o Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão, e não se cansarão. Caminharão, e não se fatigarão. Amém. Amém.